E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo só por diversão E dessa vez tô de novo novamente com Tales of Fantasy E continuar a série e explicar um pouco melhor a história Bom Primeiro eu vou dar um review do episódio passado Primeiro nós Tava Na vila, todo feliz Contou a história lá dos Quatro guerreiros atacando o Downs Depois mostraram eles selando o Downs Acho que a magia que eles usam para selar o Downs é Ignatians Algo assim Aí eles selam ele E acho que é Dois medalhões Um deles vai para Clash E outro vai para outro herói que eu não vou contar o nome agora E os pais de Clash treinam ele para Proteger o medalhão Só que Tipo, eu acho que é pra isso que eles treinaram ele Aí Quando eles foram contar a história do Clash Ele foi caçar com o Chester E a Vila deles foram atacada E É isso aí Nós caçamos Viu aquele fantasma na árvore E estamos aqui agora Tá Agora vamos equipar a espada que eu peguei Espada longa Isso aqui é bem melhor Tem nada Tem nada Tem nada Deixa eu ver agora minhas técnicas Vá Tá Vamos lá Eita Hum Maldito Skype Vamos logo Para a cidade visitar o tio dele Que É o un... Não, é pro outro lado que eu tenho que Acho que é por cima Não lembro A saída do local Sai daí Arbusto Maldito Onde fica a saída mesmo Tem como correr não Tem como Preciso De um sapato Para poder correr mais rápido Tá Vamos sair por aqui mesmo É Por aqui Opa Baterlinha Vamos lá Meter porrada Toma isso Nossa Trinta e sete Essa espada é boa Toma 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 Vai Vai Deixa eu ver como é que usa a habilidade aqui Não, não é assim Não lembro como usa a habilidade Mas tudo bem Tá um pouco longe Não Não Acho que só subir aqui E eu chego lá na cidade Nossa Facíssimo Não Bom que As armas que você Equipa Muda a aparência Do Da arma que você está usando Também Isso é legal Acho legal Esse tipo De coisa Hum Tá Vamos puxar Tá legal Ok Esse tiozinho aqui São comerciantes Quero ver minhas mercadorias Gelatina e maçã Tem 334 P Hum Nem muito Só mais duas Vai Foi um prazer Fazer negócio Com você Eita Mais uma Mas por cima Acho que não é por cima Que eu tenho que ir Vamos por cima Acho que indo Pro outro lado Acho que chegaria mais rápido Eu acho Ah Seu seco Usa Pra baixo B Baixo B Vai logo Logo Aí mais um nível Vamos chegar lá Ah Caramba Acabei de sair de uma batalha Bom Acho que a história do jogo Vai começar a desenrolar Quando eu chegar na casa Do tio dele Então vamos logo pra lá Merda Vai 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 Soca Soca Vai soca 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 Tá Agora vamos chegar Nossa Mais uma Véi Nossa É isso aí Vamos lá Vamos lá Morreu 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 E agora vamos Ah tem mais uma beirinha Eita A beirinha está revoltada Da vida Vem Nossa Vem Então galera Eu vou cortar o vídeo aqui Quando eu sair dessa montanha eu volto Ou quando aparecer algo muito interessante Beleza E aí voltei galera Então finalmente Nossa Eu dava uns dois passos Os inimigos me atacavam A casa do tio Olson Fica no noroeste da cidade Noroeste Rapaz Aquele cara tem bolas enormes Tomara que ele esteja falando Do malabarista Escândalo Há pouco tempo Alguns soldados invadiram a casa dos Olson O que terá acontecido Bom Peraí Olson Matiu Isso não é tão difícil Eu também sei fazer malabarismo Eu queria saber fazer isso Vai aprender Venham ver o malabarista Ele é muito bom no que faz Não sei se eu conseguiria aprender isso Ei você Por que não para um pouco pra ver o meu número Não vai lhe fazer mal assistir um pouco Vamos lá Vai sim Eu tô presto Fiquei sabendo que o Toctus foi atacado Nossa já Por quanto tempo Euclide ainda vai continuar segura Isso é tão engraçado Nossa Muito engraçado Nossa Olha que engraçado Tá Olha o vendedorzinho Pronto Pronto Voltei galera Nossa Começou a dar uns lags Aquele sinistro Não sei por que Mas tudo bem Já passou Tá Vamos pra casa do tio dele Não Vamos dar uma voltinha aqui na cidade Vamos ver o que tem nas casas Olha o casalzinho Bonitinho Tomara que essa paz não acabe nunca Espero que você morra Olha essa casinha aqui Eita Sai invadindo a casa do outro Que bonito Preciso tomar acordado com os raios Outra violeta Quando sair de casa Hã? Hã? Eu quero ver uma labarista Que dó A mulher não deixa o cara sair Que relaxa que é criança Que relaxa que é criança Vamos ver Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tem uma lâmpada ali Não sei o que é Eu esqueci o que é lâmpada Mas tudo bem Olha o tiozinho aqui Volta aqui Deixa eu falar com você Com licença Pode me dizer qual o caminho Para chegar a Tots Quero uma audiência com Miguel Miguel O famoso professor de Tots Treinou muitos dos soldados de Euclid Miguel já era Vinha filha Miguel já era Vamos pra casa do tio dele Vai Olha o senhorzinho Vem muitas nuvens negras No céu ao sul aqui Deve estar chovendo forte por lá É mano Chovendo fortíssimo Cachorrinho Nossa e desculpe pelo barulho aí Que tá tendo construção aqui do lado Vamos lá Alguém em casa Tio Olson Clash Meu sobrinho Tio Já faz muito tempo Desde a minha última visita Clash Você cresceu tanto Ouvi dizer que Tots Foi atacada É verdade Sim Os meus pais foram mortos Eu temi a isso Mas é bom ver que você está São e salvo Não sei o que fazer tio Você pode ficar aqui O tempo que quiser Clash Obrigado Tia Joan Não quero ser um peso Para vocês Que peso Quer dizer Mais que obrigação Clash Tente se animar um pouco Se animar como Rapaz Clash Meu sobrinho Você parece tão cansado Por favor Descanse um pouco Não Você tem certeza? Não Certo Eu entendo Só não se esforce demais Cara chato Tá vendo que eu não quero descansar? Caramba Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mas vamos descansar Logo vai Meu sobrinho Você parece tão cansado Por favor Descansar Vou Descansar Sim É pessoal Vocês vão ver Uma cena triste Naquela noite Meu tio me traiu Velho O cara me espetando O cara me espetando Velho Tio O que está acontecendo? Clash Sinto muito Se eu não contasse a eles Eles mataram a cidade inteira Por favor Perdoe-me Se você cooperar Não teremos problemas Cala a boca Soldado maldito Hoje não é mesmo Meu dia de sorte Ah Para de me espetar Caramba Ande Que relaxo Que relaxo Sinto muito Sinto muito mesmo Clash Vem vindo alguém Por que estão voltando? M Eu vou ter minha vingança Será? Será? Você está indo para a prisão Nossa maldito Para de construir Para de construir Caramba Trouxemos um filho de Alvin Senhor Bom trabalho Miguel foi ingênuo Ao deixar o medalhão Com alguém tão fraco Foi você que atacou Foi você que atacou o Totsu Não foi? Esse assunto Não lhe diz respeito Só um motivo Pelo qual estou Interessado em você Vem Devolva isso Agora tenho o segundo medalhão Prendam-no Na masmorra Decidirei seu destino Depois Finalmente Meu Olha um fantasma ali Tem alguma coisa no espelho O que está acontecendo aqui? Soldado Entra aí Rande Ai ai Nossa Precisa empurrar Vamos voltar Para acabar com você Depois Ok Agora não falta mais nada Nunca vou conseguir abrir Essa porta Usando só as mãos Nossa Que legal esse efeito Que fizer Para a época É um Super Nintendo Esse daqui era Meu Na época Devia ser incrível Esse bagulho Não tem jeito De eu passar Por esse buraco Nunca vou conseguir Abrir essa porta Usando as mãos Será? Não tem jeito De eu passar Por esse buraco Olá Pode me ouvir? Eu poderia gerar Que eu vi Uma voz de mulher A voz aí Desse buraco Por favor Dê-me 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 Sua mão Quem? Quem está aí? Alguém que Pode ajudar Você Dê-me Sua mão Deixa eu arrancar Minha mão Rapaz Vamos colocar Ela não ia fazer o que O que é isso? Um brinco É um cavalo branco É bonito Mas como isso Vai me ajudar Use-o na parede E você Poderá Escapar Espere um pouco Quem é você? Vou te Vou tentar Ó Uau 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 Eita Alguma coisa nela É familiar Quase como se eu já Conhecesse Quem faria uma coisa Dessas? Sei Espada Eu Eu posso usar Essa espada Para fugir Você tira a espada Do corpo dela Coitada da mulher Nunca vou conseguir abrir Essa porta Estando só as mãos Ué Você tem a espada Meu amigo Ó Tem que equipar Acho que é Vamo lá Vamo lá Ixi Eu perdi minha arma Fortuna Vamo abrir Essa porta aqui Forçou a porta Com a espada Hum Rapaz Olha Olha o saquinho Olha uma menininha Eu vi uma menininha Eu vi Forçou a porta Com a espada Olha a menina Vamo salvar a menina Ah é legal também O esquema de Comida aqui no jogo Você tem que se alimentar Para recuperar sua vida Após a batalha Isso é muito bom Forçou a porta Com a espada Tá Você está bem? Garoto Eu estou bem Quem é você? Meu nome é Klaz E o seu? Eu sou Mint Obrigado por me soltar Vamos Temos que fugir Enquanto ainda podemos Não Nada não Espere por favor Temos que procurar A minha mãe Ela também foi presa Eu ouvi a voz dela Vindo dali Hã? De onde? De onde? Minha mãe da menina Não Eu vim daquela direção E não vi Ninguém Por favor Vamos fugir Antes que eles voltem Mas Mas eu pensei que Não Eu sei que ouvi a voz Da minha mãe Ela estava tentando Me animar E eu conheci a voz dela Em qualquer lugar Era a minha mãe Que dó Isso parece ser a entrada De um esgoto Tá Forçou a grátis Uma espada É uma curandeira Mint é uma curandeira Ela irá ajudá-lo Curando seus ferimentos Nas batalhas Normalmente Ela irá curá-lo Automaticamente Sempre que for preciso Mas você também pode Controla-la manualmente Se quiser Se você não quiser Que ela jogue Feitiços Pode se desabilitar Os feitiços Indesejados Usando o menu Skill Não, mas eu quero Que ela me curie Então vai ficar aí Gelatina na mansão Tira Uma batalha Vamos ver como A menina é boa Olha Uma slime Todo jogo RPG Tem uma slime Tem que ter slime Eu acho que ele não usa habilidade Maldito Toma estocada Toma estocada Toma estocada Rapaz Mint ganhou um nível É muito legal também O sistema de skills Aqui do jogo Vamos analisar Os fatos Vamos analisar Os fatos Fraquinho Eita Eles tão mais fortes Ah é Que eu troquei de espalha Toma Que merda Que merda Olha Queijo cremoso obtido Queijo cremoso obtido Olha Olha Um pentagrama Um pentagrama É algum tipo de símbolo antigo Estes símbolos são pontos de gravação Eles permitem gravar jogos em calabouços Vamos gravar Apesar que não precisa Tá gravando É Coloca 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 Ah Pronto Meu primeiro save Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Vamos matar esses malditos aqui Para continuar nessa história Esse jogo Ele tem bastante história De romance Também É legal até É bem legal Foi bem formulada Essa história Vamos lá Vamos lá Olha o malzinho Gelatina maçã Obtido Vamos por aqui Criou que seja por aqui Não estou afim de ficar Pegando itens velho Estou em pressa Vamos matar lá Esse jogo Esse jogo tem também versões Para Playstation 1 E para Gameboy Advance E a do Play 1 É muito legal Porque tem cenas Em animações E é muito legal É bem Muito bem feita Tipo A arte do cara Que fez esse jogo Ou de quem desenhou Não foi de quem fez o jogo É perfeita velho É perfeita Eu amo a arte dele Desenha bem pra caramba Não é pra você dar porrada É pra você Ficar longe Curando eu Olha Um demônio Rei de esgoto Vocês nunca vão passar por mim Ó Que vai sinistro Que essa parece Eu vou morrer Isso Me cura Eita Menino Deu um grite aí Vai vai Vem cura Eu vou morrer Não 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 vou morrer não Rapaz Ó A mina tá meia Já Vamos Ressuscitar a mina Ai por favor Ressuscita a mina Isso Mata Cura Me cura E Vamos lá Mata 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 Maldito Vai 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 Caramba Bicho demorado Vai vai Mmag Vai Corre Corre Isso Até que enfim Matei Quarenta e um Nossa É isso A gente ganhou nível E é só é Isso Então galera, eu vou terminar o vídeo aqui Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei Favoritem o vídeo para ajudar a espalhar pelo Youtube Caso você não se inscrito no canal Se inscreva para receber atualizações E faça comentário Dando suas sugestões Para melhorar o canal E é isso aí, galera, falou, valeu Fui e abraço E aí